Eu sou o Paulo Biak e hoje eu vou responder 10 dúvidas, 10 perguntas que vocês enviaram para nós aqui. Então eu vou respondê-los, pequenos gafanhotos. Então vamos lá, vamos começar aqui com a querida Letícia Oliveira. Ela pergunta assim, ó. Pintura para paredes de cômodos integrados, acredito que a maioria das casas é assim hoje em dia. Minha parede principal, que fica atrás do sofá, pega a sala, pega a sala, uma mesa, pega a sala. Minha parede principal pega a sala, não entendi. Uma mesa de estar e o fogão e bancada da cozinha. Aqui é pintada de uma cor só, meu Jesus. Mas fica muito sem graça, tem algum jeito mais legal para pintar uma mesma parede? De forma que divida as áreas da sala. Mas Jesus Cristo, você quer estar tipo o Enem, filha? Está difícil aqui? Está faltando aqui interpretação de texto aqui para o tio, eu não estou entendendo. Ela quer saber sobre pintura de paredes de cômodos integrados. Eu entendi, Letícia. Eu entendi se você quer pintar uma parede assim, com cores de sua vez. Eu entendi, se você quer setorizar. Talvez seja isso, eu estou entendendo. Setorizar através de uma pintura especial na parede, seria isso? É isso mesmo, Letícia. Olha o que você tem que fazer. Às vezes você tem uma parede ou tem pouca parede, você quer dar uma setorizada. Eu já fiz isso num projeto da Leroy, porque a gente fez uma sala que era quase que um corredor. E a gente setorizou essa área. Isso é muito legal, tem várias dicas que você vai curtir aqui. Setorizar é o seguinte, escolha uma paleta de cores análogas. Eu já falei sobre cores análogas e cores complementares. Análogas são aquelas cores mais próximas. Então você pode escolher um tom para fazer essa divisão. Uma dica muito boa é pintar a parede e também o teto, setorizando uma espécie de um cubo para fazer uma sala de estar. Não vou ser tão específico aqui no seu projeto, vai ficar muito específico. Então para todo mundo entender é legal fazer isso. Um cubo, por exemplo, pintar parede, parede, teto, dentro de um ambiente que você pode setorizar uma salinha. Isso é uma ideia muito legal. Uma outra coisa que você pode fazer é uma espécie de uma cabeceira de cama, assim, pintar, digamos, um retângulo, numa área que seja a sua sala de estar, só para dar aquela setorizadinha. Ou uma meia parede já ajuda para caramba, dá um climinha legal, deixa descolado. Está super em alta. Odeio essa palavra em alta, está na moda e tal, mas a real é essa. Está todo mundo usando, aqui tem a decoradora, então a gente também, aqui, vocês, todo mundo pode usar. Uma dica boa para você mudar os ares da sua casa de vez em quando é fazer uma aplicação de um papel de parede num painel de madeira. Esse painel de madeira você pode carregar dentro da casa, de acordo com os tempos ali de mudanças que você quer fazer. É uma forma de você não perder a aplicação do papel de parede. Você aplica num painel, quando você quer tirar ele de um canto e botar no outro, você tira e coloca, leva ele e vai mudando. Uma espécie de editorial de revista, assim, é muito legal. Coloca atrás do sofá, depois você leva e coloca atrás do fogão. Do fogão não, não é uma boa ideia. Agora vocês, Jussi Carla, Jussi Carla pergunta, como decorar a sala com sofá de cor? Exemplo, azul bebê. Mas que escolha, hein? Onde você achou um sofá azul bebê, hein? Me conta essa. Depois, mas foi inusitado, foi inusitado, Jussi. Mas olha só, vou te dar um senão, você tem um hit nas mãos, você tem um sofá azul bebê. Azul bebê é um tom pastel, não é fácil de encontrar isso aí, hein? Depois conta pra geral onde você achou. Imagina um azulzinho bebê, um rosinha queimado. Todo mundo quer hoje em dia isso aí, filha. E esses sofazinhos com tons pastéis são os queridinhos do Pinter, está cheio de referência por lá. Então dá pra se inspirar muito. E sabe quais são as cores que funcionam bem com essa tua corzinha aí? Os tons mais acinzentados, o PB, que é o preto e branco, tons que caem mais pro bege, pra aquela coisa mais terrosa, também vão muito bem. Ah, o amarelo mais queimadinho também funciona, viu? Agora tem duas em uma aqui, a Yasmin Monteiro fala, Usar plantas artificiais fica feio? Minha casa não tem muita entrada de luz, a casa inteira não tem janelas. Não tem, meu Deus, como que você vive aí, filha? A luz que entra é pelo quintal minúsculo, dois metros por dois. Já tentei usar cactos e suculentas, mas as pobres plantinhas acabam morrendo. A outra pessoa, a Marinalva Carmen, fala, Eu gostaria de saber se eu posso usar planta artificial em casa, fica feio? Olha só, plantas artificiais, o lance é você encontrar plantas artificiais que não pareçam artificiais. Então, hoje em dia tem plantas maravilhosas artificiais que você fica ali na dúvida. Você pega na bichinha e fala, Nossa, mas tem a textura da suculê, nossa, tem a textura da folha tal, Nossa, mas é artificial ou não é? Chega nesse nível, mas elas são caras. Mas assim, tá afim de encontrar plantas artificiais? Pegue plantas artificiais que façam sentido, assim, que pareçam reais e que façam sentido também com a sua casa. Porque assim, você olha assim, nossa, mas como que tá sobrevivendo essa planta aqui? É impossível. Então assim, dá uma adaptada, sabe? Tipo, eu não sei, eu tenho que dar uma pensada. Agora, se você for economizar e comprar aquelas plantinhas que tem cara de plástico, não vai ficar legal, aí vale a pena você repensar. Pensa em outro tipo de decoração, que não vai funcionar. Vai parecer muito plástico, muito fake e vai dar na cara ali que você vai parecer que você tá num cenário. Mas a minha dica, na verdade, é você pensar em plantas naturais que se ambientem ao seu espaço. Existem plantas que sobrevivem com pouca luz? Então tem que dar uma pensada, como é que é a rega dessas plantas e tal. Tem que dar uma estudada. Tem que estudar. Você gosta que eu responda essas perguntas? Vocês acham que cabe pra todo mundo? As dúvidas são meio parecidas, né? Então a gente tem feito isso, de juntar umas perguntas e responder por aqui. Você gosta? Então deixa seu like. O like é muito importante. Vocês sabiam que o like é importante? É, isso aqui não é fácil. Eu tenho repetido isso. Não é fácil fazer todo esse carnaval aqui. Então deixa seu like aqui embaixo e outra coisa. Aperta o sininho bendito. Uns gostam do sininho maldito, bendito. Aperta o sininho pra você receber as notificações. Eu tenho publicado algumas coisas, umas perguntas, através dessas notificações que vocês vão receber. Então aperta aí. Tamir Scardoso, uma baita de uma pergunta aqui. Olá, Paulo. Amo assistir seus vídeos. Admiro muito o seu trabalho. Minha casa é bem simples. Pago aluguel. O layout dela me confunde muito, pois não sei como valorizá-la. Eu não tenho praticamente nada de decoração. As paredes são tudo brancas e bege. Enfim, mas minha dúvida é a seguinte. Na minha entrada, que é bem, não tem nada. E meu esposo trabalha de pedreiro. Ele deixa uma bagunça com roupas sujas. Entendi. O marido deixa aquela bagunça na entrada da casa. Sapatão. Sapatão? Ah, o sapato dele. Que bom. Boa, boa. Mochila e ferramentas espalhadas. Bem na frente da casa. Queria pôr algum móvel ali pra esconder tudo isso. O que você acha? O que você indicaria? Ó, Tamiris, vamos falar com esse cara aí, né, meu? Às vezes não precisa comprar móvel nenhum. É só falar assim. Porra, que bagunça é essa, cara? Se liga, meu. Mas a pergunta da Tamiris é bem legal se a gente colocar num contexto um pouco mais real. Não precisa ser essa bagunça toda. Mas todo mundo tem uma baguncinha quando você entra em casa. Ou sapato, ou casaco, ou mochila. Um sapatão. Porque não tem um sapatão. As pessoas têm sapatão. Tem gente que calça 46, sabia? 49. Quando você calça? Aí a calça 35, gente. 35, é possível? Eu falo 35, mas tem gente que calça 48. Tem 48 sapatão. Olha, a pergunta realmente é muito legal. E a solução, às vezes, é um pouco simples. Agora, se tem muita coisa pra colocar, vale a pena colocar um armarinho nessa entrada. Aí pra ficar tudo escondido. Ainda mais que no seu caso, Tamiris, o seu marido trabalha como pedreiro. As coisas devem chegar um pouco, assim, sujas da obra e tal. Então, talvez esconder tudo seja mais fácil. Agora, tem opções mais baratas. Ganchos de parede pra pendurar aquele casaco e tal. Caixas plásticas, onde você pode colocar as coisas ali embaixo. Pode ser uma boa ali pra colocar o dia a dia. Organizar essa chegada da galera. Lá em casa fica muito sapato. Então, a gente coloca ali umas prateleirinhas, assim, e vai lá. Só que vira um vício. Você vai deixando o sapato do dia seguinte, do outro, acumulando. Cuida, é uma obsessão. Olha, Tamiris, mas uma dica pra você em específico. Compre aquele armarinho de ginásio, assim. Ele abre, ele toca tudo lá pra dentro e ponto, entendeu? Agora, pra vocês ou outras pessoas, também funciona essa armarinha bonitinho. Dá pra pintar de rosa, dá pra fazer várias cores. Agora, se você quer desmembrar, é isso. Gancho em cima, caixas plásticas embaixo ou uma baita de uma sapateira. Larissa Castro de Oliveira fala em quais sites encontramos os melhores conteúdos sobre design, com notícias e boas referências. Aonde que você encontra? Fala, onde você encontra? Onde você tá? Você tá nesse lugar, é o nosso canal. Pô, micha. Também não é assim. Tem um site maravilhoso que vocês já sabem que eu falo toda hora, que é o Pinterest. O Pinterest, a gente já falou assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que é Pinterest, pau? Na verdade, o Pinterest, pra quem não sabe, é um lugar que você vai lá, digita o que você quiser, e vai aparecer um monte de coisas, várias imagens, e é o melhor lugar pra você pesquisar, guardar em pastas e tal. Agora, eu vou indicar outros sites legais que você pode também buscar referências. Eu adoro dois sites de design, mas é de design de produto, assim, é pra você é mais avançado, que você quer ver coisas realmente fresquinhas do universo do design. Um deles é o design boom, e o outro é o design. Agora, você já tem que estar mais avançado, que vai ter coisas muito inovadoras ali, que você talvez não vai saber adaptar essas referências pro seu universo. Como eu trabalho com isso, pra mim, a super referência fresquinha tá por ali. Agora, o Pinterest entrega tudo que você quer. Só guardar em pastas e tal, você vai ali, guardando, 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 pá, pum. Eu vou deixar o meu Pinterest na descrição desse vídeo, lá a gente tem colocado várias ideias, ideias nossas, ideias de outros lugares, que você pode dar uma pesquisada. Oi, Paulo, eu gostaria de saber, S8, você pode falar de cor preto nas paredes e em espaços pequenos? Saquei, Maria Salgado. Ela é gringa, a gente tem vários gringos aqui. Você sabia, os portugueses aqui estão bombando no canal? Um abraço pra vocês, meus queridos portugueses. No caso é que a Maria não é portuguesa, não sei por que eu tô falando isso. Maria, desde Uruguai, ela é Uruguaia, os Uruguais, eu amo vocês também. Hoje eu tô prolixo, eu tô viajando, eu tô bem louco hoje. Ô, Paulo, você gostaria de saber, você pode falar da cor preto nas paredes e em espaços pequenos. Obrigado, Maria. Ela falou, olha só a Maria, Maria, a gente já falou aqui umas coisinhas de espaços pequenos, pintados de preto. O preto dá aquela sufocada, mas eu vou avançar. Ó, a cor preta em espaços pequenos não tem segredo. Cores escuras passam a ideia de que esse espaço é menor. Então, cuidado. Isso não quer dizer que você não possa pintar. Uma dica é você escolher uma das paredes e colocar todos os móveis pretos escuros nessa parede. Você vai blocar ali e vai ficar bem legal, vai ficar uma espécie de um cenário. Eu adoro essa coisa da cor na cor. Então, parede preta, móveis pretos em uma das paredes. Isso é muito legal. Outra ideia pra esse espaço que você quer ter uma parede preta é não pintar a parede oposta da entrada de luz. Por exemplo, você tem uma janela aqui, você não pinta essa parede preta, você pinta essa ou essa. A luz entra aqui, bate no branco, reflete e deixa o ambiente mais claro e mais amplo. Carolina Moraes pergunta Queria colocar um fogão colorido na minha cozinha que é meio madeira, meio marrom, apartamento alugado. Coloquei uma prateleira verde tipo candy color, que ficou fofa. E aí fico pensando se um fogão da mesma cor ou de outra cor ou se devo parar com essa maluquice. Carolina tá louco, tá loucona também. Tá tipo eu, tá doida, quer misturar candy color. Claro que pode, mistura. A gente é doido, é isso aí. Mistura, candy color. Só pensa assim nessa coisa das cores complementares ou análogas. Isso é uma boa. Eu acho que é uma boa ideia, ainda mais pra você que aluga esse AP, aplicar cores nos elementos que não são da casa. Isso é muito legal. Então se você tem uma prateleira candy color verde, é muito legal você pensar talvez no fogão nessa cor também, pintar a parede de rosa numa cor complementar, deixar tudo meio candy color, assim, cores complementares, vai ser muito legal. Então você pode usar o contraste com cores complementares, como esse exemplo que eu dei, colocar um rosa na parede. E os elementos da cozinha serem candy colors, no tom verde, meio pastelzinho. E essas cores podem ser análogas. O fogão pode ser um pouco mais escuro, que é a prateleirinha, mas ser tudo meio verdinho. Pode dar um clima bem legal. Tem uma referência que é de um programa do GNT, que é da Raíssa Costa, que a cozinha dela é toda meio candy color. Vamos ver se a gente acha aqui. É uma coisa meio cenário, mas fica bem bonitinho. Linick Logan. Meio Wolverine, Linick Logan. Minha casa é alugada, meio velha, tem um piso feião demais. Minha decoração é industrial rústica. Quero usar uma lona de caminhão, daquelas de algodão envernizado como tapete. O que você me diz? Acha que dá certo? Olha, ousar, ousadia, Linick. Gostei, acho que pode ser uma boa, sim. Acho só que você tem que cuidar para essa lona, não parecer tão lona. É legal ela parecer um tapete. Você está entendendo? Talvez, assim, dar uma camuflada nela, botar um outro tapete menor por cima. Aí que eu acho que fica sofisticada a coisa. Quando a coisa parece muito uma coisa, ela perde um pouco o valor. Ela fica ali meio... Nossa, o cara jogou uma lona no chão. Tenta colocar ali ela como base, que daí é uma boa ideia. Coloca ela como base, porque ela tem uma cor bonita, essa invernizada, aquele marronzinho meio militar. E coloca um outro tapetinho por cima, dá uma camuflada. Não precisa ter aquela baita, daquela cara de lona. Aí, quando as pessoas percebem que é a lona, falam, olha que boa ideia. Eu já falei de uma outra ideia no vídeo anterior, que é fazer um piso com USB, que é uma boa de uma dica, bem barata, que pode ser uma boa para você, viu aí, Linick, Logan? Eu adorei teu nome, é teu nome mesmo? Aí pode até funcionar com a lona, você não precisa usar a lona em todo o piso para cobrir esse piso feião. Usa o USB, depois a lona e mais um tapetinho, pá, deixa aquele clima desconstruído, fica bem legal. Agora, Paralelipípedo Meliodas, é teu nome mesmo? Eu sabia que eu falo, esse nome, cara. Estou tentando seguir suas orientações na decoração do meu pequeno apartamento, porém, sou muito colorida. Como colorir sem carnavalizar? Beijos e super mega, te admiro também. Se você é muito colorida, Paralelipípedo, meu Deus, eu me estranho falar isso, é, beleza, Paralelipípedo é você, eu vou chamar de Paralelipípedo. Se você é muito carnavalesca, você precisa encontrar uma paleta de cores, vai no Pinterest, encontra uma paleta de cores. Paleta de cores é o seguinte, é uma escala, assim, digamos, tem as sete cores que conversam entre si. Tem paletas prontas no Pinterest que você pode encontrar ali a melhor paleta para você, uma paleta mais terrosa, uma paleta mais colorida, no seu caso. Essas cores vão conversar e você pode trabalhar em cima delas quando você escolher esses produtos para a sua casa. Por exemplo, você gosta muito do verde, ou você gosta do amarelo, vai lá no Pinterest e coloca assim, paleta de cores verde. Vai aparecer uma infinidade de paletas, você escolhe a melhor. Vai ter a cor que combina com esse verde que você gosta e as cores complementares, análogas dessa e tal, você imprime e fica com isso ali. Cuidado para imprimir, imprime não é impressora boa, senão vai mudar todas as cores. Ou fica na tela do computador, do celular ali olhando, e você fala, olha, esse fogão combina com essa cor. E pá, e assim vai, e você vai compondo, ou você faz um board, um painel, as pessoas estão reclamando que eu estou falando muita coisa em inglês, mas é isso que acontece, é board, chama mood board. É o painel do, faz um painel do humor, é melhor assim, não precisa dizer, faz um painel do humor com as coisas em cima, tá, 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 e você vai olhando, falando, nossa, isso aqui, fica legal com o verde que eu escolhi, o verde aqui, aqui, assado, frito, pá, 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 e você resolve. Dentro dessa paleta que você escolheu, você não vai errar. Uma coisa para não deixar tão bagunçada a sua composição de muitas cores, é essa paleta, mas uma outra coisa é você aplicar cores mais fortes em peças maiores, mais de impacto, que são essas peças de impacto, que a gente chama de statement, outra palavra em inglês, mas assim, são essas peças mais ousadas, assim, tem mais personalidade. Agora, o Mário Sérgio perguntou aqui, levar cimento queimado para a parede, nove metros, que parede, hein filho? Digo, um quarto, nove metros tem uma parede, home office, e fazer uma iluminação industrial com tartarugas em toda a parede, isso tem chance de dar certo? Mas Mário, claro, tem tudo para dar certo, cimento queimado com a iluminação tartaruga, com o eletroduto por fora, tem tudo a ver, é industrial, aquela pegada, eu adoro a iluminária tartaruga, aquela iluminária que você tirou, assim, do ambiente externo, colocou para dentro da casa, mas ela é uma baita de uma arandela, a arandela é aquelas luminárias de parede que a gente usa dentro de casa, mas ela é de iluminação externa, a gente coloca para dentro, tem tudo a ver com essa pegada industrial. Agora, na parte do home office é legal você pensar numa luminária mais funcional, as arandelas tipo tartaruga, elas são indiretas, dão aquele climinha na casa, já no home office é legal você ter uma iluminação mais branca, uma iluminação de trabalho, não pense nisso. Dez perguntinhas respondidas, eu adoro essas perguntas, adoro eu responder, mandem mais, mais, mais que eu quero responder, semana que vem eu volto com mais ideias aqui no nosso canal, Paulo Guiak, beijo. Tchau.